Pato Branco conta com um banco de leite humano único da região sudoeste, inaugurado em 2018 e que passou a funcionar em 2019. Atualmente, com a quantidade de doações que recebe, consegue suprir a demanda da UTI neonatal do Hospital São Lucas. Mas firmou também uma parceria com o Hospital Policlínica, que hoje conta com um posto de coleta de leite materno. A Policlínica possui cinco leitos pediátricos e cinco de UTI neonatal. Hoje, quatro deles estão ocupados e, por isso, toda a doação é bem-vinda. Vanessa Lima, coordenadora da UTI neonatal e responsável pelo posto de coleta, explica que os profissionais do hospital receberam uma capacitação para que o posto pudesse ser criado. A gente esteve no banco de leite do Hospital São Lucas, trabalhamos em parceria com eles, realizamos todo o treinamento, as orientações. Foi um curso de manejo do leite e de ordem a manual, que durou três dias. Realizamos uma visita técnica no banco de leite deles. E, desde então, a gente trabalha em parceria. Em outubro de 2019, nós montamos o posto de coleta aqui na nossa instituição, para que a gente possa atender o nosso público da nossa UTI neonatal. O leite recebido pelo posto de coleta é encaminhado ao banco de leite para a pasteurização e todos os outros processos necessários, até chegar aos bebês. A mãe que tem desejo de realizar a doação, ela nos procura aqui no hospital. Ela precisa ser saudável, não estiver usando nenhum medicamento que impeça essa doação. Ela nos procura, a gente acolhe ela aqui no posto de coleta de leite, passa todas as orientações, ela faz a primeira ordem aqui conosco. E, posteriormente, a gente entrega para ela um kit de coleta, para que ela possa ordenhar esse leite no seu domicílio. O Dia Mundial de Doação de Leite Humano foi definido no ano de 2010, durante o 5º Congresso Brasileiro de Bancos de Leite e o 1º Fórum de Cooperação Internacional de Bancos de Leite, que reuniu representantes de 23 países em Brasília. Nesta data, um agradecimento especial a todas as doadoras, mãezinhas como a Eliane Nunes Martinello. Ela é enfermeira e colaboradora da Policlínica, tem uma bebê de 9 meses, e fala sobre a satisfação de poder ser uma doadora no posto da Policlínica. Eu acho muito importante estar ajudando, principalmente esses bebês, que as mães não podem ter o seu leitinho, para estar ajudando muito esses nenéns. Então, para mim, é um orgulho muito grande. As mães que desejam se tornar doadoras podem entrar em contato com o posto de coleta do Hospital Policlínica pelo telefone 46-2101-2101.